Grande abraço a você que acompanha mais uma edição do Mais Esportes de volta nessa semana. Eu quero fazer um convite para você, olha só. Nesse próximo domingo, às 18 horas, o ginásio da Ponte Grande vai ser o palco de um jogaço válido pela Superliga Masculina de Vôlei. Corinthians Guarulhos e Taubaté vão jogar às 18 horas e vale muito a sua torcida. O time guarulhense vem de uma derrota para o Fiat Minas por 3 sedes a 1 e vai buscar sua reabilitação. A equipe do técnico Garcia está na nona colocação com 12 pontos. Olha só, os ingressos para a partida vão ser vendidos a R$10,00 uma hora antes do jogo no próprio ginásio da Ponte Grande. Estudantes, professores e idosos apresentando o documento com foto original pagam meia entrada. Crianças até 10 anos acompanhadas de responsável não pagam ingresso. Então fica o convite domingão às 18 horas lá no ginásio da Ponte Grande. Caso você não consiga, a TV Gazeta vai transmitir essa partidaça da Superliga. Bom, é isso daí. Fique sempre conectado porque você já sabe aqui é mais esporte. Até semana que vem.